Acendo um cigarro Você não me amava E esta canção falava Da falta que você me faz Aí fiquei zangado Me vi amargurado Sem ter a sua paz Aí fiquei zangado Me vi amargurado Sem ter a sua paz Me lembro de você E quando vou dormir Chego a perder o sono Mas você me deixou Viver sem seu amor Tudo é um abandono Quando você voltar Eu quero te amar Numa canção bem prosa E no amanhecer Quero acordar você Com pétalas de roças Você não me amava E esta canção falava Da falta que você me faz Aí fiquei zangado Me vi amargurado Sem ter a sua paz Aí fiquei zangado Me vi amargurado Sem ter a sua paz E lembro de você E quando vou dormir Chego a perder o sono Mas você me deixou Viver sem seu amor Tudo é um abandono Quando você voltar Eu quero te amar Numa canção bem prosa E no amanhecer Quero acordar você Com pétalas de roças E no amanhecer Quero acordar você Com pétalas de roças Com pétalas de roças E no amanhecer Com pétalas de roças E no amanhecer Com pétalas de roças